No roteiro da torcida, a tarde azulina seria perfeita. Não tem pra ninguém hoje, não tem pra Vila, não tem pra ninguém. Vai ser leão 3x0 na cabeça. E a parte deles pra que isso acontecesse, eles fizeram. O torcedor azulino compareceu em peso no mangueirão. Em campo, o time tentava corresponder à confiança. Mas desde o início, o Vila Aurora mostrou que as coisas não seriam tão fáceis. E como bom dono da casa, o Remo pressionou e poderia até ter aberto o placar nesse lance de Velber. O Vila também teve chance, mas o Marcão chegou atrasado. Enquanto isso, o leão continuava desperdiçando chances. Lá atrás, Adriano salvou o Remo no chute de Dinei. O Vila Aurora ainda ameaçou com o Daniel. É, o primeiro tempo foi longe do que a torcida estava esperando. E pelo menos no início do segundo, as vaias parece que não fizeram lá muito efeito. E a torcida azulina só precisava de um motivo pra ficar do lado do leão. E esse motivo veio no chutasse de Marlon. E não demorou muito pra recompensa vir. Landu fez o cruzamento e Velber voltou pra dentro. Pouco depois, quase Marlon faz o segundo. Mas o Vila Aurora mostrou que não era um visitante qualquer. Depois da troca de passes, Daniel apareceu sozinho pra empatar e calar o Mangueirão. O empate com gols dava a classificação pro time do Mato Grosso, que ainda podia ter virado o jogo. Assim como o Remo podia ter feito o segundo, mas o chute de Zé Carlos subiu. De longe, Júlio Bastos quase surpreende o goleiro do Vila. Só que o tempo foi passando, o desespero batendo e o Remo começou a cruzar bolas na área, uma atrás da outra. E quando parecia que a bola ia entrar, não teve jeito. O gol fora de casa fez a diferença pro Vila Aurora e o Remo está eliminado da Série D. O apito final foi o início de mais um ano de sofrimento pros jogadores e, principalmente, pros torcedores. Sem restar de roubar o direito. Acabou. Os dirigentes do Remo tem que criar vergonha na cara, é só isso. Torcida que foi reconhecida até pelo adversário. É difícil essa torcida aí do Remo aí, é complicado, né? A torcida ajuda, apoia demais o time. Para a Gibo, o Remo saiu da Série D por conta de detalhes. O futebol é feito de detalhes, né? E no melhor momento nosso, quando nós dominávamos o jogo, poderíamos ter ampliado o placar. A equipe tinha iniciativa, tinha comando, mas acabamos perdendo a nossa lateral direito. E foi por ali que o adversário conseguiu fazer.